Música Superior Tribunal de Justiça confirma entendimento de que o uso exclusivo do imóvel obriga inventariante a pagar taxas do apartamento. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que é responsabilidade de uma viúva o pagamento do IPTU e da taxa condominial do imóvel onde ela reside e que é objeto da ação de inventário. No recurso especial, a moradora alegou que o Acórdão da Justiça de Segunda Instância não está de acordo com a orientação do STJ. Sustentou que as despesas do imóvel, objeto de inventário, deveriam ser divididas entre os herdeiros, independentemente do uso exclusivo ou não pela inventariante. Segundo o relator da terceira turma, ministro Marco Aurélio Belize, a utilização do bem de forma exclusiva pela inventariante e sem contrapartida financeira aos demais herdeiros faz com que os encargos cobrados depois da abertura da sucessão se destinem exclusivamente a ela, sob pena de enriquecimento sem causa. Este advogado explica que está previsto em lei a cobrança de todos os herdeiros, mas este caso tem um diferencial. O Código Civil diz que essas dívidas inicialmente seriam realmente imputáveis ao próprio espólio e, portanto, repercutiriam no posterior quinhão dos herdeiros. Ocorre que, no caso, havia uma peculiaridade. Apenas um dos herdeiros, no caso a viúva, estava usando com exclusividade aquele bem e, segundo o Acórdão, tolhendo, vedando o uso aos demais herdeiros. Em acontecer nessa situação fática e de uso exclusivo daquele imóvel, apenas o quinhão daquela pessoa que estava usando é que deveria ser onerado com IPTU e condomínio incidente.